Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu vim fazer um vídeo meio irônico, porque eu postei um vídeo de tibiar, de concluindo março e tibiar de abril, e aí eu tô vindo aqui responder a tag anti-tibiar. A tag foi criada pela Nicole and Her Books, ela já foi traduída aqui no Brasil, então eu vou deixar os dois links aqui embaixo. Então vamos lá, primeira pergunta, um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em ler. Tá, eu vou ser massacrada aqui nesse vídeo, então eu já vou aceitar essa realidade, mas enfim, Rainha Vermelha, não tenho vontade nenhuma em ler essa série, não tenho vontade, sempre brosa uma pessoa me indicando em qualquer vídeo que eu faça, e eu fico tipo, hum, não tenho interesse. E o segundo é The Kiss of Deception. Ironicamente, eu tô adorando a duologia que vem depois de Kiss of Deception, só que eu não tenho vontade nenhuma em ler Kiss of Deception, nenhuma mesmo. Dois, um livro ou autor clássico que você não tem interesse em ler? Então, pra essa pergunta eu separei algumas opções. A primeira é o Ouro dos Vênus Vivantes, eu não tenho interesse nenhum em ler esse livro. Conde de Monte Cristo, mesma coisa. Eu sei que ele tem edições lindas, eu sei e tal, mas não, sabe? É isso. Gostaria de falar Mob Dick, mas eu tenho interesse, porque eles falam da reflexão toda por trás de Mob Dick, então por exemplo, esse caso eu tenho interesse, Mulherzinhas eu tenho interesse, mas não vamos falar das coisas que eu quero ler, tem que falar das coisas que eu não quero ler. Três, três? É, três. Um autor que você não tem interesse em ler os livros? Eu separei dois também. Primeiro é James Dashner, eu não tenho, eu tentei ler Maze Runner e pra mim não funcionou, então assim, não quero ler nada dele, obrigada. E o segundo é Scott Westerfeld, ele é o autor de Feios. E ele já escreveu outra série de livros também, acho que é Além Mundos que chama, algo assim. E eu não tenho vontade nenhuma de ler esses dois autores, assim, o pouco de experiência que eu tive não foi lá, aquelas coisas que eu falei, hum, deixa quieto, sabe? Então, eu não sei se eu deveria colocar o Rick Riordan aqui também, que eu... convenhamos, né? Não tenho vontade de ler. Mesma coisa com a... a... tudofóbica, a J.K. Rowling. Então, mesma coisa, não quero ler nada dessa mulher. Não li Harry Potter, inclusive, então... realmente, dela eu nunca, nem tentei, entendeu? Só eu já digo que não quero ler. Próximo, um autor que você já leu alguns livros, mas decidiu que não é pra você. Esse aqui pode ser meio polêmico, porque eu acho que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, é um livro dessa autora, que é a Kara Kessa. Como é que eu vou me justificar agora? Também não sei. Mas é que assim, eu li a seleção e pra mim é só aquilo que funciona, sabe? Depois eu tentei ler A Herdeira, eu li A Coroa, tentei começar A Sereia e, tipo assim, pra mim não desceu, sabe? Eu não sei explicar o que rolou, mas parece que a autora se perdeu completamente em tudo. Porque, né, esse da sereia é uma história que não tem a ver com a seleção, então mesmo assim eu não gostei. Então, pra mim, funcionou só a seleção, sabe? E olha lá, porque hoje em dia eu tenho várias coisas que eu preciso... Eu preciso reler essa leção e poder realmente dar a minha opinião depois de tantos anos. Mas... Até então, Kara Kessa não funcionou mais pra mim. Próxima. Um gênero que você não tem interesse ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou. Um gênero que eu realmente não tenho interesse, suspense, policial, assim, sabe? Não tenho vontade nenhuma em ler essas... Harlan Coben, é... Polêmica. Agatha Christie, eu não tenho vontade de ler essas coisas mais misteriosas, assim, sabe? Um Sherlock Holmes, eu acredito que até que vai. Digo isso me baseando pelo filme, com o Robert Downey Jr., que pode ser diferente dos livros, então eu posso estar falando merda aqui. Mas eu não tenho vontade de ler essas coisas policiais, assim, sabe? De desaparecimento, essas coisas, assim, não me desse. E um gênero que eu tentei curtir, mas não rolou, é ficção científica. Mas, assim, essa é uma questão que vem com um asterisco junto. Porque, tipo assim, depende muito da ficção científica, sabe? Teve algumas, por exemplo, que eu adorei. Eu sou o número 4, eu achei genial. Através do Universo, eu adorei. Eu tenho muita vontade de ler O Jogador Número 1, que é ficção científica, né? Então, tem ficções científicas que eu tenho muita vontade de ler e iluminei. Qual que é aquela outra? Aurora Rising. Eu tenho muita vontade de ler, mas tem uns que eu fico, tipo assim... Sabe? Por exemplo, tem uns livros do Brandon Sanderson que são ficção científica. E eu tô, tipo assim... Não, não vou ler. Não é o meu gênero favorito. Já tentei. E se eu puder manter distância, assim, eu mantenho. A única exceção são esses casos mais isolados, que realmente tô com muita vontade de ler. Próxima. Um livro que você comprou, mas não pretende ler. Pode ser algum livro que você já se desfez ou que pegou emprestado. Esses aqui são dois que eu comprei... Sabe quando você vai na Americanas, antes de ir no cinema? E aí tem um livro por, sei lá, dezão? Então, é esse caso. Então, são só livros, assim, que eu realmente não tenho vontade de ler. Que é a cabana, é água para elefantes. Ah, e tem um que eu me desfiz também, que eu troquei com a Clara. Que é Garotos Corvos. Eu não... Não tenho vontade, sabe? Nesse caso de Garotos Corvos, talvez um dia eu dê uma chance, sabe? Talvez quando a galera relançar. Eu não sei ainda como é que vai ser. A galera não, a Veros, né? Garotos Corvos é pela Veros. Se um dia relançar, alguma coisa assim, talvez eu leia. Mas, assim, sem pretensão nenhuma, sabe? Penúltima. Uma série de livros que você não tem interesse em ler. Ou uma série que você começou e não pretende terminar. Então, uma série de livros que eu não tenho interesse... É Percy Jackson. Nem Os Olimpianos e nem aquela outra lá, que eu já esqueci o nome. Já tentei ler? Até tentei ler o primeiro livro. Eu li Mar de Monstros, inclusive, para poder ver o filme. E fiquei tipo... Ah, tá. Sabe? Não me desceu. Eu não me senti muito conectada com a história. Para mim não funcionou. Assim, resumindo. E séries que eu comecei e que não pretendo continuar. Eu separei aqui duas. A primeira é Angel Fall. Da... Acho que é Susan E. O nome da autora? Que eu li na época. Tem resenha aqui no canal. Eu gostei do livro até. Só que tipo, ficou por isso, sabe? Eu não tive interesse nenhum em continuar. Foi interessante a experiência de ler a história e tal, mas... Não passou disso, sabe? E a segunda, essa daqui... Eu fico pagando a língua a cada vídeo que eu faço. Porque eu fico muito indecisa se eu continuo ou não. Mas no momento em que eu faço esse vídeo, eu não tenho interesse nenhum em começar. Quer dizer, em continuar. Que é Estilhaça-me. Era uma trilogia. E aí a autora tacou mais três livros. E aí virou uma série. E tem gente que fala que ela se perdeu na personagem. Tem gente que fala que ela arrasou, sambou na cara de tudo. Mas então, tipo assim... Eu tô muito em cima do muro. Mas até o momento, assim... Eu não tô com vontade de pegar esse universo de novo, sabe? Incendeia-me. É um livro maravilhoso. Eu adoro esse último livro. Que era o último livro, né? Eu adoro. Mas, tipo assim, eu não tô com vontade de continuar, sabe? Se um dia eu continuar, vai ser pra ler as partes fofinhas. Vou me expor. É isso mesmo. Por último. Um lançamento recente. Ou que será lançado em breve. Que você não tá interessado em ler. Eu separei um lançamento que ele é mais antigo já. Que é Não na Casa. Assim, eu já vi que teve gente que gostou. Já vi que teve gente que não gostou. Só que eu não me identifico com o gênero Dark Academia. Não... Não sei. Não sinto afinidade, sabe? Eu acho que se eu for ler algum livro mais Dark Academia, vai ser o If We Were Villains. E só. É... Então esse, Não na Casa, que também é um Dark Academia, pelo que eu entendi. E, tipo, já vi como eu falei. Já vi que tem gente que gostou. Já vi que tem gente que não gostou. Mas, assim... A minha vontade de ler... É zero. Outro também que eu não tô afim de ler, mas que ele é mais por causa do gênero do que pelo livro em si. É Gótico Mexicano, que é um lançamento da Dark Side. E... Eu já vi a hype dele lá fora. Eu já vi que o pessoal daqui do Brasil também já... Algumas pessoas já leram, né? Que eu conheço, assim. E que não gostaram. Então, assim... Não tenho vontade nenhuma de ler Gótico... Apesar de eu achar aquela capa linda. Eu acho linda aquela capa. Eu acho maravilhosa. Mas eu não tenho vontade nenhuma de ler Gótico Mexicano. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo doido. É... Me conta aqui embaixo quais livros você não tem interesse em ler. Seja pelo gênero, seja pela hype. Me conta aqui embaixo, que eu vou adorar saber. A gente vai poder compartilhar informações. É... Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.